Boninho sabe muito, mas muito, muito bem como causar, gerar rebuliço nas redes sociais e diante disso, com este cenário novo, também conhecido como cenário da minha casa, hoje vamos falar sobre versão Boninho do deboche. Não entendeu? Vem pra cá que a gente explica. Se tem uma coisa que Little Boni sabe fazer é aquecer a timeline, aquecer as redes sociais e, claro, os fãs de BBB. Desde antes da edição 21 começar, o diretor usava muito o Twitter pra postar os detalhes da casa, dar dicas dos participantes e muito mais. Agora, com o programa Pegando Fogo, ele segue o quê? Sim. Firme e forte no seu movimento online e o deboche, meus caros, tá comendo solto. Pra começar esse momento debochado de Boninho, uma das mais marcantes e recentes do diretor do BBB foi ele repostando uma brincadeira envolvendo a suspeita de que ele seria a verdadeira psicóloga. A zoeira começou depois que os telespectadores perceberam que havia uma certa mudança de comportamento dos brothers e das sisters toda vez que eles iam pro confessionário falar com a tal da psicóloga. Com isso, virou piada, óbvio, porque a internet não perdoa, né? E o pessoal começou a achar que eles, na verdade, trocavam ideia com o Boninho e aquele lance todo de psicóloga era um álibi, era um disfarce. E claro que ele entrou na onda. Outro momento deboche do diretor foi uma montagem que ele fez com a foto da Odete Reutemann. Sim, ela mesma, vilã de vale tudo, interpretada pela eterna Beatriz Segal na novela que parou o Brasil lá em 1989. A fotinho era a Odete e a Karol Conká. Na legenda, ele escreveu A vida não é uma novela, mas o BBB pode ser. Vale tudo. Fazendo uma associação, a Karol se tornou a vilã da vida real mais comentada dentro e fora do reality e há tempos não víamos algo assim tão grande e tão falado dentro do reality show. Amado ou odiado, a verdade é que o nome da cantora está entre os mais citados e mais buscados na internet. Ah lá, Odete Reutemann. Não poderia faltar o quê? Uma zoeira com o Lumena, não é mesmo? O diretor postou uma foto da psicóloga e escreveu Pode ter festa hoje? Afinal, eu, você, todo mundo, a gente tem que ter permissão da Lumena na hora de falar, de olhar, de escolher a roupa, aquela coisa toda. Inclusive, será que a Lumena deixa eu gravar esse vídeo? Depois eu vou pensar sobre isso. Logo no comecinho do BBB21, ele também usou uma imagem de um lobo ali tirando a máscara de um cordeiro. Pra incendiar o público, óbvio, ele fez isso e colocou a seguinte legenda. Quem é quem? Você já pode julgar. Quem era o lobo em pele de cordeiro? Isso, gente, tava, ó, no comecinho. Então, o senhor Boninho já tava debochando, já tava curtindo, ele já sabia que ia ter fogo no parquinho. E agora eu quero saber de vocês como que fica a preferência. Quem é que tá ali, ó, hypado? Pra quem que vai o voto de vocês? Tão acompanhando o BBB? Tão curtindo essa edição? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal que todo dia tem vídeo novo. E a gente se vê no próximo. Tchau.